O humor acontece quando se faz algo fora do esperado a partir de uma situação quotidiana. Rir é preciso e a campanha do IKEA invadiu as ruas para se tornar viral nas redes sociais. Já dizia o pai da psicanálise que o humor é uma forma de lidar com as dores de existir. A inspiração especial desta semana mostra que a criatividade, tal como o humor, também pode ajudar a libertar o peso do contexto do dia a dia. Tem-se vivido hoje ainda no panorama, sobretudo do retalho, uma quantidade de campanhas muito art-selling, a falar de baixa de preços. O objetivo da IKEA era conseguir fazer uma campanha que conseguisse falar com as pessoas sobre a baixa de preços, mas de uma forma diferente. Que as chamasse a atenção, que as interpelasse na rua e que as fizesse reparar e de preferência sorrir. Portanto, aqui o pedido era especificamente para nós conseguirmos desenvolver uma campanha que conseguisse comunicar, pôr-se um bocadinho nos pés das pessoas e conseguir, com a ironia, com o sentido do humor, brincar com as fumes que estivessem na cabeça das pessoas neste momento. E foi assim que nasceu a campanha. A IKEA fez o maior investimento de sempre a baixar o preço dos nossos produtos. E por isso sabíamos que tínhamos de fazer uma campanha que tivesse muito impacto. A intenção era que a campanha refletisse ao máximo as conversas que as pessoas estão a ter na rua, sempre com o nosso espírito animado, mais rebelde. Hoje em dia falamos muito de publicidade de contexto. Existe o real time, que normalmente é uma resposta direta a algo que está a acontecer, mas neste caso será mais uma publicidade contextual, que é nós conseguirmos pegar um tema, estar na cabeça das pessoas, num assunto do momento e conseguir, em cima disso, encontrar uma mensagem, uma comunicação criativa que seja fiel aos valores da marca, mas consiga passar com alguma relevância aquilo que nós temos para dizer às pessoas. E as marcas normalmente têm, por regra, ter tabus, ter assuntos sobre os quais não falam. Mas a verdade é que nós, para conseguirmos nos comunicar com alguém, temos que estar próximos dos assuntos e conseguir criar alguma conexão. E eu acho que, de facto, aqui houve algum atrevimento, que foi brincar com um assunto sobre o qual as outras marcas normalmente não brincam. E provavelmente por isso é que chamou tanta atenção. Portanto, pareceu-nos que era uma boa estratégia para conseguir falar com as pessoas e passar a nossa mensagem. O impacto foi imediato e desencadeou, aliás, um inédito movimento de enorme agilidade, de rapidez, de outras marcas, algumas não têm nada a ver com o mesmo setor de atividade. A reação das outras marcas à campanha foi um fenómeno sociológico superinteressante de marketing, mas também sociológico. Acho que os portugueses estavam a precisar muito de desanuviar. Encontrou-se ali um pretexto de, ah, eles podem brincar, então eu também posso. Podemos rir, afinal podemos nos divertir, afinal podemos dizer as coisas de uma forma leve e brincalhona. E as marcas podem fazer isso e podem falar sobre este assunto. Acima de tudo, aquilo que nós queríamos era fazer as pessoas sorrir, mesmo com temas mais sérios. Prova da relevância desta campanha são todos os comentários, elogios e discussões que esta campanha tem criado. Estamos agradavelmente surpreendidos com o sucesso que esta campanha está a ter.